Não se assuste com as tempestades, filho e filha amada de Deus, hoje São José se apresenta a você como âncora de confiança e ele vem se apresentar assim para que você não se assuste diante das tempestades que surgem na vida olha, sempre vamos ter, sempre a vida vai ser atingida, vai ser tocada em algum momento por alguma tempestade ou alguma garoa de problemas alguma chuva mais forte, alguma chuva relâmpago, alguma tempestade mesmo que se abate e você não tem mais controle na sua vida, na sua família olha só, eu quero deixar para você hoje este conselho, esse conselho de adentrar mais ainda nessa confiança em São José adentrar mais ainda nesta devoção a São José, a pedir realmente tudo a ele, tudo, absolutamente tudo São José ele vem para organizar a sua vida, São José quando nós pedimos com confiança, ele atende porque ele foi um dos primeiros que teve que confiar em Deus, depois da Virgem Maria, ele teve que confiar muito em Deus diante de uma tempestade, corre para cá, corre para lá, sai do Egito, volta para o Egito, volta e sai de Nazaré, sai de Belém corre de todo canto para lá e para cá, São José teve que confiar muito em Deus por isso que ele se apresenta como âncora da confiança, se ancorar, ancorar mesmo, se prender a São José meio que colocar a São José contra a parede e pedir para ele, me ajuda, me organiza foi Jesus que mandou a tempestade calar, mas São José ele viveu, antes de São Pedro, antes dos apóstolos São Pedro viveu, São José viveu uma verdadeira tempestade com Nossa Senhora e a lição que eles nos dão é de serenidade, são mestres da confiança eles nos dão essa lição de serenidade diante da tempestade quem tem a Deus, nada falta, com Deus tudo nós podemos apenas fora dele, é que nós não podemos nada e eu acredito que você que está aqui hoje, está e quer viver em Deus viver em Deus requer muita confiança e abandono primeiro nós colocamos o pé, depois Deus coloca o chão assim hoje eu convido você a entregar a São José todas as suas necessidades todas, materiais, espirituais, do coração, da alma, da mente entrega o teu cansaço, entrega tudo, o trabalho que talvez esteja desorganizado a família que esteja uma bagunça, pede a São José a graça de colocar tudo no lugar começando a colocar qual é a sua missão dentro da sua casa e no mundo qual é a missão dos seus filhos, diga para eles, ordene eles comece na verdade, você não vai conseguir fazer isso tudo hoje mas primeiro pelo menos começar, qual é a sua missão no seu trabalho chegue no seu trabalho, organize o seu espaço organize os seus horários, coloque em dia as suas tarefas depois, faça um trabalho interior peça a São José para ordenar aqui quem você tem amado de maneira desordenada e se for desordenada não é amor a quem você tem dado o seu coração que não tem condições de cuidar do seu coração de quem você tem dependido emocionalmente que não tem condições de cuidar de você em quem você tem colocado tanta confiança a não ser em Deus aí ele vai te fazer esse trabalho interior de reestruturar novamente a tua alma, os sentimentos a vida psíquica reordenar tudo dentro lembra daquilo que falei algumas vezes durante os vídeos daqui para dentro existe uma vida daqui para dentro existe algo acontecendo se desenrolando o tempo também corre lá dentro o tempo não corre somente aqui fora não lá dentro também o tempo está passando e se o tempo está passando e você não está cuidando do seu interior você está perdendo o tempo e tempo, como uma vez ouvi de uma pessoa muito querida tempo é vida então cuide da sua vida cuide do seu tempo interior cuide de tudo que diz respeito a sua vida São José quer te ajudar basta você deixar coloca aqui nos comentários São José me ajuda a cuidar da minha vida Deus abençoe muito você até o próximo vídeo se Deus quiser e se você quiser